E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Pedro F Gameplay E galera, eu vou estar trazendo pra vocês um novo jogo que eu vou estar trazendo pro canal Que é o Clash Royale aí Já foi um tempo que eu jogo, né? Mas eu ainda, tipo assim, um tempo, entre aspas, porque eu tinha desinstalado, aí eu reinstalei, criou outra conta E eu tô na Arena 6 aí, né? Subindo aí pra Arena 7, beleza galera? E eu vou estar trazendo pra vocês também o Clash Royale aí, eu tava pensando aí E eu vou estar trazendo pra vocês mesmo, eu vou estar jogando umas duas partidas Em dupla, partida aleatória com os meus amigos, entendeu? Aí eu vou estar trazendo pra vocês aí, e que vocês possam se divertir juntamente comigo, beleza? Só pra mostrar pra vocês, esse é o meu deck Muitos conhecem o Clash Royale aí, esse é o meu deck, né? Não tenho nenhuma lendária por enquanto, né? Vocês podem ver que eu tô bem no comecinho ainda, ó Tem muita carta que eu não tenho E tô praticamente no começo, né? Mas vamos que vamos E é isso aí Vamos tá jogando a primeira partidinha Vamos lá, vamos lá Ó, ele jogou um bebê dragão Mas já tá com isso Tá com um gigante aqui Que vai fazer ela virar de costa Ele vai querer tacar qualquer coisa pra alterar esse bebê gigante Mas vai dar um bom dano neles ali E destruir o ator Bom, ele jogou esse esqueletinho aí com bomba Bombardeiro, né? Que fala, né? Mas não vai dar em nada Porque o bebê dragão já vai Já ia matar, né? Mas é isso aí, galera Nós tomamos dano também na torre Mas tá de boa Calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu coloquei isso daqui A Valkyria Eu coloquei na hora errada o esqueleto Mas tudo bem Ele jogou errada Porque eles viram que tinha Valkyria no meu time No meu deck, né? No caso, ali, né? E vai dar uns hits bem na torre principal aí Beleza? Vamos carregar um pouco o Elixir Ele colocou aquela mini P.E.K.K.A na hora errada Mas tudo bem Vamos tentar tacar aqui pelo outro lado agora Tacar o bebê gigante Bom Como ele tá com aquela boca Ele tá com essa bola de fogo ali Aquele bebê gigante vai chegar na torre, galera Vou colocar isso aqui Falei? Vai dar um dano da hora Ressenta e seis Já vou colocar o gigante aqui Já vou combar É, esse combo não deu muito bem Mas tudo bem Tamo ganhando a partida, galera A gente tá na vantagem É isso aí Ganhei uma primeira Ela tá jogando mais uma aí pra vocês E quando tiver na partida eu volto E galera Já tô na outra partida aqui E vamos ver o que vai dar aí O nível dele é cinco Vamos tá aqui tacando essa bruxa Na frente dela Vou tá colocando o gigante Vou tá colocando o gigante Vou tá com a filha Galera, mas chegou a dar dano na torre dele Beleza? É isso aí Vamos que vamos Ele conseguiu dar dano na nossa torre, galera Vamos esperar um pouco o lixir carregar, né Mas chegou a dar um Uma calmada ali naquela Boa, galera Jogar isso aqui Boa Ah não, mas já tá com aquilo ali Vou jogar uma bola de fula aqui pra Dar um dano nele Ele vai conseguir levar a torre, galera Não, mas já tá com isso Boa galera Tá achando que essa partida aqui não vai dar boa pra mim não E aí galera não vai dar bom mesmo É isso aí galera E aí galera vou estar jogando mais uma aí pra vocês beleza Então vamos começar aí Vou jogar três mesmo Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Agora eu vou esperar Com essa hora eu comecei com a bruxa Deu ruim Vou tacar aquilo Vou tacar o gigante aqui na frente Boa galera Ele vai querer colocar alguma coisa pra Boa galera Eu vou tacar esse baú de goblins lá Ainda vai praticamente dar um dano da hora na torre dele Vai levar uma torre dele já Boa galera Eu não sei porque ele jogou aquele tronco Mas tudo bem Vou tacar essa bruxa aqui Vou sair combando com esse daqui galera Peguei muito na frente galera É isso aí esperar um pouquinho Vamos, vamos, vamos Boa Deu um dano bom ali na torre dele Ele vai tacar o esqueletinho Tá com a mini peca aqui Ah, agora que eu fui ver aqui Quase galera Que nós ganhamos a partida já Calma galera E ganhamos galera É isso aí galera Eu peço pra vocês Que deixem seu like Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo com seus amigos Divulguem aí o meu canal Pros seus amigos Se inscrevam aí Beleza Deixem seu like E tamo junto aí galera Falou pra vocês E tchau E tchau E tchau E tchau A CIDADE NO BRASIL